Olá preciosas, mais um vídeo maravilhoso chegando para vocês de um lançamento e uma coleção linda, isso mesmo Para você que já é inscrita neste canal, mais uma vez o meu muito obrigada E você ainda que não é inscrita, seja bem vinda, eu me chamo Luciana Ribeiro E nós estamos aqui para deixar você atualizada e bem vestida de todos os modelos e lançamentos da moda evangélica Olha que bacana e lindo esses modelos que está passando na sua tela Luciana Ribeiro Modas é uma marca e um canal que deixa você bem vestida e atualizada de lançamentos diários da moda evangélica Aqui nós temos vídeo todos os dias, somos uma família de mulheres lindas e elegantes Então eu já convido você nos comentários, deixe de qual o teu nome e cidade você está falando Deixe o teu like, compartilhe esse vídeo com outras mulheres para conhecer o nosso canal Meninas, que vestidos maravilhosos e que coleção espetacular Na descrição desse vídeo tem o nosso link para você estar adquirindo para o teu uso Para você que vai fazer um congresso também, entre em contato com a gente Que nós estamos aqui para te atender e deixar você linda, maravilhosa De arrancar suspiro, de arrancar olhares e elogios por onde você passar Eu espero que esteja tudo bem com você E se não estiver, peço a Deus que abençoe a tua vida Nós sabemos que tem momentos na nossa vida, lutas, problemas Mas nada vai tirar o nosso sorriso Nada vai tirar a vontade de fazer brilhar Por onde nós passarmos o nosso culto, o evento Com fraternização, nós vamos estar sempre bonita Como diz aí o ditado aí fora, vamos confundir o inimigo Por mais que a luta está doendo, nós estamos linda adorando ao nosso Deus Você que quer presentear uma amiga, uma irmã, uma cunhada Esse é o momento, você está no local certo, na marca certa Você vai arrasar com esse presente, meninas Maravilhoso, eu vou deixar vocês bem à vontade Para vocês assistirem esse vídeo até o final Assista até o final, porque tem muito modelo lindo, tá bom? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, um beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí